Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, vamos fazer a oração do dia de hoje. Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nesta manhã a tua presença em nossa vida, para que seja o nosso guia, nosso Senhor e Salvador. Nos dê inteligência para compreendermos que o maior tesouro é o reino dos céus. Nos dê a graça e a vontade de renunciarmos ao mundo e ao desejo de querer sempre mais, para fazermos a tua vontade. Retire do nosso coração a ambição pelo dinheiro, pelo poder e bens materiais, para que ao invés de acumularmos tesouros na terra, acumulemos tesouros para o céu. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida, que poderá alguém dar em troca de sua vida, porque o Filho do homem virá a glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Eu só quero te lembrar mais uma vez, não esqueça de deixar o like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, a palavra do Evangelho de hoje é muito clara e objetiva, principalmente quando Jesus diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome consigo a sua cruz e me siga. Jesus Cristo é muito claro nesta palavra, tanto que ele não força ninguém, ninguém será forçado a segui-lo, mas se alguém quiser segui-lo, são essas as condições, renunciar a si mesmo, deixar de lado as próprias vontades e os prazeres deste mundo, que na maioria das vezes são até agradáveis, mas que não garantem a vida eterna, para fazer a vontade de Deus, carregando a nossa cruz de cada dia, por mais dolorosa que seja, contudo, ela que garante a vida eterna. E o Senhor nosso Deus nunca nos dá uma cruz tão pesada que não possamos carregá-la, mas Ele está sempre do nosso lado, nos dando força, paciência e persistência, para não sentirmos tanto o peso de nossa cruz, afinal, a cruz que cada um carrega é um instrumento de salvação, e que vai nos garantir a entrada no reino dos céus. E o Santo Evangelho do dia de hoje nos traz uma grande revelação, e ao mesmo tempo um alerta, que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-lo. E quem perder a sua vida aqui na Terra, por causa de Jesus e de seu Evangelho, vai encontrá-lo no céu. E de fato, de que adianta se apegar tanto às coisas terrenas deste mundo, ao dinheiro, ao poder, à fama, levar uma vida totalmente luxuosa, e nem sequer se importar com o próximo, com os mais necessitados, colocando o dinheiro como o seu Senhor, como se pudesse garantir a salvação, através do dinheiro e do poder. E o Senhor hoje nos faz um grande alerta, para acumularmos tesouros para o céu. Pois se buscarmos a vida neste mundo, nunca iremos encontrá-la. Ao contrário, iremos perdê-lo. E de que adianta lutar por tantas riquezas e prazeres, querendo-nos se apossar do mundo como se fosse nosso, perdendo o que Jesus nos oferece de mais precioso, que é viver a vida eterna no reino dos céus. Pois o Filho do Homem há de vir, na glória de seu Pai e Todo-Poderoso, e dará a recompensa a cada um, conforme as suas obras. Que possamos morrer para tudo que nos escraviza neste mundo, e arriscar a nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos conquistar a vida eterna. Amém. Amém.